Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje a gente dando continuidade aí ao nosso programa, a gente tá aqui pra mais um encontro e mais uma conversa bem legal. Vamos lá? Pra começar, vou já começando com uma pergunta pra vocês. Vocês têm medo de alguma coisa? Têm medo do quê? Vou dar um tempinho pra vocês pensarem aí, porque eu também vou pensar aqui, ó. Bom, eu pensei aqui e eu vou dizer pra vocês, eu tenho um pouco de medo de altura, tenho um pouquinho de medo de filme de terror e deixa eu pensar mais um pouquinho, eu acho que às vezes eu tenho medo de errar. Mas mesmo assim eu não deixo de tentar não. Mas então vamos falar de um medo específico que por muitas vezes acompanha a gente pela vida inteira, mesmo quando a gente já é adulto, quando a gente já é bem crescidinho. Bom, então vamos lá. Muitas crianças, a gente já observa e vê, muitas crianças que têm medo de tomar a vacina, não é verdade? De medo de injeção. Aí o que elas fazem? Elas choram, fazem escândalos, perneum, etc. Mas você sabia que existem muitos adultos que também têm medo de agulha, têm medo de injeção? Não é verdade. Pois é. Esse medo, ele pode vir de um trauma de infância ou de repente apenas um medo irracional e até exagerado de agulha. Sabe, fobia mesmo? Pois é. E como que a gente faz então pra saber se o medo da gente de agulha ele é normal ou ele é meio exagerado? Bom, talvez seja só uma questão de controlar a sua ansiedade e tentar manter aí o controle da situação. Vai depender do grau de medo que você tem. Então, por exemplo, existem algumas pessoas que têm um medo que dá aquela sensação de desmaio. Tem umas que até desmaiam mesmo. O coração acelera, fica com falta de ar, a boca seca. Aí nesse caso, o ideal é procurar uma ajuda profissional e quando for vacinar, tem que estar sempre acompanhado de alguém, né? Pra caso aconteça esses sintomas. Mas se o seu medo for mais levinho do que esses que eu te falei, né? Agora, você pode enfrentar de uma forma mais simples, né? Pode ser mais fácil. Eu vou dar umas dicas aqui pra vocês se sentirem melhor na hora da vacinação. Lembrando o que nós já conversamos e a gente ainda vai falar mais um pouquinho da importância de tomar a vacina, né? De se prevenir. Então, vamos lá. Tente, vamos tentar na hora da aplicação da vacina, não ficar olhando pro profissional que vai aplicar e nem pro procedimento. Ou seja, nem pra todo aquele preparo que acontece antes da aplicação. Tente olhar sempre pra um ponto fixo na parede e, ó, respirar fundo. Isso pode te ajudar, você não vai nem perceber. É muito rápido e eu sei que você vai dar conta quando você ver, já passou. Tenta se lembrar disso quando for a sua vez de tomar essa vacina tão importante e tão esperada por todos nós, que é a vacina pra Covid-19. Agora eu vou trazer pra vocês algumas informações, então, sobre essa tão esperada vacina, né? Então, vocês já devem estar aí informados através dos noticiários, já devem saber que o Brasil começou a imunização pra Covid-19. Começou com os grupos prioritários. Esse grupo prioritário, esses grupos, são formados por funcionários da saúde, que estão ali na linha de frente, no combate, trabalhando nos hospitais. E os idosos, principalmente, os que moram em locais comunitários, tá? E, por enquanto, até o momento, a gente tem duas vacinas, né? Diferentes aí. A gente tem a Coronavac, que ela é do Instituto Butantan, aqui de São Paulo, com a Sinovac, que é um laboratório chinês, que já distribuiu 6,8 milhões de doses. E a gente tem também a vacina Oxford-AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, que já distribuiu 2 milhões de doses aí da vacina. E a gente tem também mais 4,8 milhões de doses da Coronavac, a primeira que eu falei, que estão sendo produzidas, rotuladas e embaladas aqui, né? Pelo Instituto Butantan. Totalizando aí, 12,8 milhões de doses de vacina que a gente tem aí atualmente, pra enfrentar essa pandemia. Bom, essas vacinas, elas foram criadas por pesquisadores, por cientistas, a partir de muita dedicação e estudos aprofundados, e que se tornam aí muito importantes, né? E a gente sabe que ainda faltam aí muitas doses pra atingir, né? A toda a população. Mas é muito importante a gente ficar atento e sempre ficar aí atualizado quanto aos dados, né? Vamos retomar um pouquinho, então, a um assunto que a gente tratou no programa anterior, né? Só pra gente reforçar. Aqui vocês sabem como é que... Vocês aprenderam no programa anterior como é que o nosso corpo reage quando a gente toma vacina. Vocês lembram que a gente falou no programa anterior sobre isso? Bom, então, eu vou dar um tempinho pra vocês pensarem sobre isso. Lembra? Como é que o nosso corpo reage quando a gente toma vacina? O que que ele faz? O que que ele produz? Bom, lembrando, então, que a substância que é injetada, ela entra no nosso organismo e desencadeia uma resposta imune. Lembram? Uma proteção. Se a gente, o nosso corpo ficasse protegido. Então, o nosso corpo, ele produz uma proteína, que são os anticorpos, que são capazes de reagir com essa substância e defender o nosso organismo. Legal, né? Então, as vacinas, elas são produzidas, eu falei isso também no programa passado, com componentes dos próprios micro-organismos que são causadores da doença. Lembram? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, que a gente falou na aula passada, falou um pouquinho abaixo, eu vou deixar um link aqui embaixo, ó. Tem bastante informação legal pra vocês pesquisarem e se informarem um pouquinho mais sobre esse assunto aí da vacina, né? Do como ela funciona no nosso corpo. Agora, é muito importante que, além do medo que eu falei lá no começo, que vocês podem ter de tomar vacina, existe uma outra questão que deve ser levada em consideração quando a gente trata de um assunto tão importante como esse. Que questão é essa? São as fake news. Vocês já ouviram falar disso, né? Bastante. Sim, as fake news. Aquelas notícias falsas que acabam por confundir as pessoas e, às vezes, prejudicar campanhas, como, por exemplo, a campanha de imunização. É, essas fake news, essas notícias, acabam por desacreditar a ciência, desacreditar as pesquisas, os estudos em torno de algo que tá sendo criado pro nosso bem. Tá sendo criado pra proteger a gente. Então, vamos combater as fake news. E como que a gente pode fazer isso? Vocês devem ter uma ideia. Mas eu vou falar que uma maneira bem legal, uma maneira bem legal é sempre checar as informações que a gente recebe antes de passar pra frente. Passar pra frente em grupos de WhatsApp ou passar pra frente em redes sociais. Recebeu a informação? Deixa eu verificar se ela é verdadeira. Existem canais que fazem essa verificação, sabia? Como é o caso, por exemplo, de um canal do Ministério da Saúde. É o canal Saúde Sem Fake News. Através de uma equipe técnica, esse canal confere se aquela informação é verdadeira. Então, não tem porquê passar informação falsa, né? Pensando em tudo isso que a gente conversou, a gente tem dois pontos importantes, então, que a gente tratou aqui no programa de hoje, aliás, né? Outros também, mas dois importantes em relação à vacinação. O primeiro, superar o medo de agulha. Isso é se você tiver, né? Com certeza. Então, liberte-se do medo da agulha. Pense no que é bom, né? E pense que vai além desse medo, que essa importância vai além desse medo, porque tem uma vida cheia de encantos, daí, pra te esperar. E a segunda, que a gente falou agora no finalzinho, né, em relação a isso, são as fake news. Então, cuidado com as fake news, tá bom? Pra que a gente consiga ir pra frente com a campanha de vacinação, por exemplo. Sinta-se seguro, porque a importância de se vacinar é muito maior. Você tem que acreditar nisso. Bom, eu acredito. E aí, vocês estão preparados pra proposta de atividade que eu trouxe hoje? Então, ó, tome nota, presta bastante atenção. É o seguinte, na semana passada, no programa passado, né, a gente falou um pouquinho da carteira de vacinação. Então, hoje eu quero, a proposta é vocês analisarem a carteira de vacinação de vocês. Deem uma boa olhada nela, veja quantas vacinas você já tomou desde que nasceu e que já salvaram a sua vida. Pense como foi importante pras suas atividades e pro seu convívio, né, social com todos que estão à sua volta, ter tomado todas essas vacinas. Pega, olha, dá uma olhadinha nas vacinas que você tomou, nas mais recentes, pensa nas campanhas. Se quiser, faz uma pesquisa das campanhas de vacinação aí, que tiveram em relação à sua carteirinha de vacinação. Faça isso, combinado? E não se esqueça, se quiser, manda pra gente aí nas suas redes sociais, utilizando a hashtag Saberes em Casa. Por hoje, é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.